Churrasco do dia dos pais, do Diogo Fala aí Diogo Dia 13 de agosto de 2017 E aí Fabinho E aí a madrinha aí Você tá mal de madrinha hein filha Pelo amor hein Tá mal de madrinha hein Pelo amor hein Diogo Quem é o padrinho Você não tinha uma madrinha melhor não pra escolher Não tinha não Diogo Ó Bernardo quando você nascer eu vou te mostrar essa filmagem Viu Bernardo Tá mal de madrinha hein Hein Bernardo E aí Gabriel E aí Vitão E aí filhão Hoje eu tô comemorando o meu dia Por causa de você mano Lá no Rio de Janeiro ele na Atrás do Corolla Lembra que é até uma foto E aí Dona Rosa Não Dinei por favor Não fala eu Pare Dá tempo de trocar hein Sou eu Eu sou a madrinha Dá tempo de trocar aí mano Atenta que não é menos O Diogo Oi Deixa o Bernardo nascer aí pra ele escolher a madrinha dela Dele mano Ah é pô Hã? É? Ah que isso Não concorda Você tá que dói menos Eu sou idiota Não sai daquele celular O que que tem naquele celular? Não é não Dona Rosa Eu tô mais falando Não vale nada Eu tô mais falando Não vale nada Não comeu nada né pá Não comeu nada né pá É Cadê a mãe? Tá tudo na minha frente Tá fazendo nada Mãe Mãe Fica em pé Olha a altura desse garoto Ele não filmou pra cara aqui Ah é É Queria te animar vocês Quero mostrar os cabelos braços né Nossa o Diogo tá cabelos braços Não pode ver doar eles são